Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Albert Silva, a gente começa falando aí das ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bastante ocorrências aí nas últimas 24 horas, hein? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, o plantão policial bem movimentado aí das últimas 24 horas, destacando aí que uma mulher foi encontrada sem vida em um quarto, né, no bairro Vila Aro, aqui em Três Lagoas. Essa ocorrência foi registrada no começo da noite, segundo informações, ela havia pernoitado aí nesta casa, né, que era de um conhecido e foi encontrada sem vida aí no finalzinho da tarde pelo morador, né, o morador que foi até o local, havia acolhido aí essa mulher, né, e esse caso foi registrado aí como morte a esclarecer e o corpo aí dessa mulher foi levado aí ao IMOL, que é o Instituto de Medicina Odontológica Legal aqui em Três Lagoas. Foi examinado, né, pra ser descoberto aí as causas aí dessa morte, o Ana, e a vítima foi identificada como Kelly Cristina da Silva, ela tinha 30 anos, era muito conhecida também nos meios policiais após essa identificação, já cumpriu pena aí por crimes como roubo, tráfico de drogas, ameaça de morte, resistência, furto qualificado, desacato, resistência e danos. Também apurado, né, se ela teria rompido aí uma tornozeleira eletrônica, já que ela havia deixado aí o sistema prisional do presídio feminino de Corumbá há pouco tempo. Portanto, esse caso foi registrado ontem no começo da noite, essa mulher que teria pernotado aí na casa de um conhecido, né, e foi encontrado esse corpo ontem no começo da noite aí, já sem vida, então a polícia agora vai investigar as causas aí dessa morte, né, registrado aí como morte a esclarecer, Ana Cristina.